Fala galera, beleza? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo como vocês estão, espero que esteja todo mundo bem. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre as novidades de Genshin Impact. Eu decidi juntar até agora todos os novos personagens que foram confirmados e que estão para vir no jogo. Tivemos mais algumas informações aí mostradas, algumas imagens de personagens novos, mas também já tem muitos personagens que já estão para vir e às vezes muita gente não conhece e não sabe muito bem como são esses personagens. Então a gente vai falar um pouquinho sobre eles aqui, mostrando as informações que nós temos, o elemento e até a gameplay, se já está disponível de alguns deles. Beleza? Então antes de começar o vídeo, se você puder deixar seu like, se inscrever no canal. Eu agradeço, muito obrigado a todo mundo que está assistindo o vídeo aí, deixando o like, comentando. É nóis, o apoio de vocês é muito bom. Então, vambora aí para o vídeo, manos. Seguinte, vamos fazer da seguinte forma aqui. Eu vou mostrar os personagens que têm mais informações de gameplay, pelo menos, né? Algumas habilidades, é o elemento dele. E depois a gente vai mostrando aqueles que estão com menos informações, que basicamente só tem o nome, imagem e o elemento. Alguns nem elemento tem, tá? Então, vamos certinho. Primeiro personagem aqui é uma personagem que a gente já está podendo até jogar no jogo, mas ela ainda não é obtível, que é a Klee. Lá na missão de nível 32 do jogo, você pode jogar com ela, você pode fazer uma dungeonzinha com ela, um teste. E a Klee, basicamente, é a personagem que a gente mais tem informação, porque ela foi jogável nos beta. Então, tem informação de tudo, passiva, habilidade. É a mais completa, e aqui é a próxima aí, que deve sair no banner aí das próximas atualizações. E basicamente, ela é um personagem que joga bombinhas. O ataque básico dela é baseado em bombas. Os ataques ali, como é dela, é baseado em, tipo, bombas que ficam ali no chão. E o especial dela são os bichinhos que também vão atacando ali os inimigos. É uma personagem bem legal, é uma personagem muito boa para destruir as paradas que tem no mapa, por causa das bombas. E é uma pequenininha, é uma bonequinha muito pequenininha, a menor bonequinha do jogo até agora, apresentada aí. O que é bem engraçadinho de se ver, jogar com esse bonequinho, hein. Os golpes dela são em áreas de efeito aí, o que é bom para eliminar uma quantidade de grupos de inimigos. Até o ataque dela carregado, ele cria, tipo, uma explosãozinha em área. E tem uma personagem bem voltada ali, para eliminar até uma boa quantidade de inimigos com dano de fogo. Que é o elemento dela, e também ela é uma personagem que vai vir, né, como 5 estrelas. Outra personagem de gelo, 5 estrelas, que também está para vir, é a Ayaka. Ela foi disponível no closet beta bem antigo de Genshin Impact. E pode ser que até ela tenha algumas mudanças finais, eu não sei. Mas ela é uma personagem de gelo bem interessante. E está rolando, inclusive, boatos de que no nível 42 ali, lá do jogo, quando você tiver. Você vai ganhar ela no e-mail de graça, ou talvez tenha que fazer algum procedimento, tipo a Xiangling. Mas você vai ganhar ela de graça. O que, pô, se for, é muito legal o jogo dando um personagem de 5 estrelas aí, para a galera. Porque muita gente, às vezes, nem conseguiu pegar um. Uma das diferenças dessa personagem é que, ao correr, ela entra no chão na forma de gelo ali. E quando ela levanta, né, sai da forma de gelo do chão, quando ela para de correr. Ela dá um pouquinho de dano de gelo. Muito parecido com a habilidade da Mona de correr pelo chão, como água. Só que o diferencial aqui é que ela é muito boa para atravessar ilhas, tá ligado? A água. Porque, ao submergir, ela simplesmente vai ali criar uma área de gelo. Então, ela pode ir correndo pela água, tipo a Okjizão, ali no gelo. E quando ela levantar, vai criar-se um bloco de gelo que ela pode esperar um pouquinho de termina encher. E continuar correndo. Então, ela é melhor, muito melhor que o Kei, que demora muito para atravessar distâncias. Aí, o E dela, ela também dá um ataquezinho ali em uma área que, tipo, explode um pouquinho de dano de gelo. E a Ultimate dela lembra um pouquinho da Dudiluk. Só que são, tipo, três pedações de ar de gelo cortante, assim. E que vão se espalhando até o final, onde eles se explodem. Então, essas daí são as três habilidades dessa personagem. Se ela for dada de graça, é muito legal, principalmente para exploração, dependendo dos lugares. Então, uma personagem de gelo cinco estrelas e que usa uma espada como a sua arma principal. E o personagem aqui, que eu acho um dos designs mais maneiros, que é o Xiao Xiao. Ele usa uma lança como arma principal e é um personagem cinco estrelas de anemo. Ele usa ali como habilidade, não é? Um dash, ele pode usar dois dashes que dá dano anemo nos inimigos. E com upgrades, pode chegar até a três. E ele tem uma das UTs que eu acho bem da hora, que ele toma a forma do Yaksha. E simplesmente, ele fica muito bufado. Aumenta totalmente o ataque dele, o alcance dos ataques, o dano e também até o pulo dele. Então, você consegue ficar pulando com ele, dando aquele dano de queda monstruoso. Em compensação, enquanto você está nesta forma, vai drenando aí o HP do seu personagem. Então, é um personagem com kit de habilidade bem interessante, seu visual bem interessante. E um personagem anemo aí, que pode ser bem forte, como o DPS na equipe. Ele foi jogado durante o beta e até então não retornou. E tem previsões aí, pelo menos estão dizendo, que ele vai retornar aí ao jogo. Agora, vamos começando a perder um pouco a qualidade, porque já são vazamentos um pouco mais restritos. Mas são personagens que também estão previstos aí pra vir. Inclusive, esses dois próximos que eu vou falar aqui, eles podem estar vindo aí no patch 1.1, tá? Que é o próximo update que vamos ter aí no Genshin. E o primeiro deles é o Zongli, que ele aparece ali no finalzinho da quest principal do jogo. E ele é um personagem gel que usa uma polyarm, né? Uma lança. E os ataques dele, obviamente, são baseados em gel. Não tem informações, assim, visuais da Ultimate. Tem alguns vazamentos falando que ele vai criar, tipo... Eu acredito que pelo ícone ali embaixo, que parece um quadradão. Ele vai criar, tipo, um pedaço de rocha que vai petrificar todos os inimigos durante uma área ali. Durante um período, tá? Mas a gente tem a habilidade do Eder, que foi mostrada. Que ele, basicamente, joga um totemzão. Ali, um pedação de pedra. Que isso daí ressoa e dá algum tipo de buff pra ele e pra aliados que estão ali perto. Fora isso, a movimentação da lança dele é algo muito maneiro. Porque ele taca, joga a lança no chão. Chuta a lança que vai pra frente. E depois dá uns dashes pra frente ali. Eu acredito que seja a finalização dos ataques, ou o ataque carregado dele. Que ele vai pra frente, assim, com várias lanças no chão. Ele tem uma movimentação muito da hora. Mas sem muitas grandes informações. Mas a gente sabe que ele é um personagem jogável. Vale lembrar que ele também é um personagem 5 estrelas. E o próximo que temos aqui também é o Shield. Que é um personagem que também aparece na história do jogo. Porém, não jogável ainda. E ele é um dos personagens ali mais diferentes que devem lançar. O que eu achei bem interessante. Por causa das suas habilidades. Ele é um personagem 5 estrelas também. Com poderes de água. Então, ele é aquático. E ele usa um arco e flecha. Então, ele tem aquele ataque carregado de água. Porém, ele tem uma habilidade muito interessante. Que é o Pertal-E. Ele meio que troca pra um conjunto de adagas com lança. E ele simplesmente vira um personagem de ataque próximo. Um personagem melee. O que é muito louco. Tá ligado? Então, ele tem basicamente no E. Um ataque de água ali. Com umas armas feitas com água mesmo. Eu não sei se isso vai ter cooldown. Porque será que vai ficar muito apelativo? Ele sempre dando o efeito de água nos inimigos. Simplesmente por estar no modo melee. Eu não sei. Porque também não temos nenhuma informação sobre a ultimate dele. Mas temos essa mecânica nele. Que é bem diferentinha, por sinal. Eu achei bem legal. Outro personagem que nós temos ali é a Diona. Que tem a cara de gatinho. Ela realmente lembra um pouquinho o tamanho da Klee. Ela é uma personagem 4 estrelas. Que usa arco como sua arma. E tem dano de gelo. Cryo. E ela é dita que vai ser uma personagem. Que provavelmente é suporte. Existe algum vazamento. De algumas habilidades. Porém, eu não sei se tá correto. Eu vou falar aqui. Mas pode ser que mude no lançamento. Porque a gente só tem foto dela. A gente não tem basicamente mais muita informação. Parece que o E dela. Cria uma área de gelo. Mais ou menos. Que dá dano de gelo nos inimigos com o tempo. E também. Ele cura ali também. As pessoas que estão dentro daquele círculo. Então, ela vai ser uma personagem de gelo. Com foco aí em suporte. Outra personagem 4 estrelas. Porém, de fogo. E que usa agora um espadão. É a Xin Yan. Ela tem basicamente danos. Focado em fogo em área. Ela dá danos em área. A OE. E também ela tem habilidades de criar escudo. E esses escudos parecem que eles absorvem dano. E esse dano absorvido aí. É relativo a defesa. Então, é uma personagem que provavelmente vamos colocar artefatos. De defesa. Porcentagem de defesa nela. E esse escudo, ele meio que tem que espécie de níveis. Mais inimigos vão acertando esse escudo. Ele vai chegando no nível 3. Onde ele começa a dar dano de fogo nos inimigos ali. Que estão ao redor. Esse escudo também absorve dano de pyro. E também cria dano de buff de pyro. Para a personagem. Eu acredito que esse escudo vai fazer os ataques dela dar efeito de fogo. Ela parece ser uma boa DPS. E a ult dela. A ultimate dela. Ela simplesmente usa a guitarra ali. E começa o estágio musical. Então, essas notas ali. Ela começa a dar dano em área. De todos os inimigos próximos. Parece que vai ser algo interessante de se ver. Eu curto esse personagem meio musical louco da vida. E agora na reta final vamos para os personagens. Que foram mostrados algumas fotos. Algumas imagens. Mas nada sobre a habilidade ou gameplay deles. Mas que são personagens que vão aparecer em futuros próximos no jogo. O primeiro é um personagem que ele aparece como NPC no jogo. Que é o Baizu. Ele é um personagem que está sendo especulado. Nada confirmado ainda. Mas que vai aparecer no jogo como o elemento Dendro. Que é o elemento de natureza. Tá? Novo elemento. Ainda não se sabe o tipo de arma que ele usa. E nem a quantidade de estrelas que é esse personagem. Ele tem essa cobra aí. O que dá a entender que provavelmente tipo a Fischl. Ele vai usar essa cobra em algum tipo de habilidade. Ou talvez no Ultimate. Acredita-se. Outro personagem aí que é de água. Que é a Ganyu. Que aparece como uma NPC no jogo. E provavelmente vai vir como um elemento de gelo. Porém sem informações sobre o seu número de estrelas. E também nem as armas que ela usa. Outro novo personagem que foi mostrado no vídeo. Inclusive a era Mihoyo. É o Sainu. Ele vem da nova região lá de Sumeru. E ele vai ter o elemento também natureza Dendro. E é o que tudo aparece ali na imagem. Ele usa um Polyarm. Também vai utilizar uma lança. Ele tem esse visual bem ali. Estilo Anubis. O que eu achei particularmente muito da hora. Curte muito o visual desse personagem. Também temos um casal aqui. Dois personagens que vão ser separados. Eu acredito. Que é a Linney e Linete. Esses personagens são do elemento água. Mas também sem informações. Do que tipo de arma eles vão utilizar. Apenas com essa imagem. Desses dois novos personagens. Que tem um design bem bonito também. Outro personagem aqui é a Jansan. Que também é uma das personagens shibizinhas do jogo. Ela lembra bastante a Klee. Ela também tem dano de fogo. Parecia ser até terra. Mas foi falado que é fogo parece. E ela também parece ter algo bem explosivo. Ou seja, uns bagulhos relacionados. Sei lá. A sair fogo do chão. É o que eu especulo. E é um personagem que parece ser bem berez. Embora seja de um tamanho de uma mosca. E também foi mostrado o Deng's Laugh. Que parece quase uma versão do Diluc mais loirinho da vida. Com cara de berezão. E supõe-se também que é um personagem que vai ter elemento de gelo. Foi revelado como um personagem jogável. Mas também sem muitas informações. E parece muito um personagem cinco estrelas. Sei lá. Eu imagino esse personagem cinco estrelas. E meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado de todos esses personagens. Que estão anunciados aí. Que estão para vir para o jogo. É óbvio que eles não vão vir tudo em uma levada só. Vai vir com o tempo. Tem personagens que só tem mais. O que não deve nem ter nada muito pronto ainda. Então realmente são coisas que vão vindo aos poucos. Então esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um beijo e um abraço. Até o próximo vídeo. Um beijo no Popo. Fico por aqui. E fui.